Aaaaaaahhhh Aqui é João Massa E hoje vim aqui nesse vídeo pedir Hashtag Quero voltar Estudar o dia todo Na era de Angelo Rodrigues Foi assim galera, o negócio que aconteceu Eu tava tendo uma brincadeira, brincando com a menina, né, com a menina, aí deu em média. Aí deu em média, eu ouviu, contou a Salomé, deu em média pra meu lado, aí pronto galera. Aí Salomé deu umas pessoas aí, só posso estudar agora até meio-dia, não posso mais estudar o dia todo. Eu sei que eu errei, eu errei, ela tá certa, ela tá certíssima, o Confir foi errado, ela tá certíssima, mas todo mundo erra, todo mundo erra. Eu quero pedir a gestora da GRE, Marino, sei lá, Marino, sei lá, da gestora GRE, que comanda, que comanda as escolas estaduais de Pernambuco, que arruma uma pessoa pra me olhar. arruma uma pessoa, arruma uma moça pra me olhar, pra me ajudar na hora que eu precisar me ajudar nas coisas. eu queria pensar, hoje eu queria pensar, é, que seja novas, tem que ser novas, que seja novas, né, que eu sou novas, né, tem que armar novas, que seja novas, que seja novas, que eu sou novas, tem que armar novas, que seja bonitas. Aí pronto. É diretora da GRE que comanda a educação de Pernambuco, as escolas estaduais de Pernambuco. Por favor, arme logo essa pessoa. Eu gosto muito de estudar, é muito ruim a pessoa ir pra casa cedo. Eu sei que errei e todo mundo erra, é errando que você aprende. E Salomé, dê outra chance a eu, por favor, me dê uma chance. Eu sei que eu errei, eu sei que eu errei. Me dê uma chance, eu sei que errei. Me dê uma chance, Salomé, me dê uma segunda chance. Eu prometo que eu vou ficar quieto. E também, eu daquelas meninas agora do Gil, só quero amizade. Só quero amizade. Só quero amizade. Dentro da escola, né? Agora, fora da escola, o negócio é diferente. Fora da escola, a pessoa pode fazer o que quiser. Mas dentro da escola, só quero amizade. E também, eu quero um ramo só mixérico com alguém. E eu vou invitar, diretor da GRL, que comanda as escolas estaduais de Pernambuco. Arme logo essa pessoa. Fala com o Paulo Câmara. É uma direção. Ele vai escutar a senhora. Paulo Câmara tá fazendo tudo agora. Por favor. Fala com o Paulo Câmara. E tem muita gente desempregada. Pense bem. É uma oportunidade boa. A pessoa... Já sai ganhando. Já sai ganhando. Eu e ela. Eu e ela. Eu vou poder ficar o dia todo na escola. Aprendendo. E aprendendo conhecimento. E ela. Arrumar emprego e ganhar dinheiro. Aí. O produto tem dado de boa. Por favor. Arruma essa pessoa logo. Diretora da GRL, que comanda as escolas estaduais de Pernambuco. Secretaria da Educação da GRL. Por favor. Por favor. Arruma essa pessoa logo. Por favor. Diretor da GRL. Diretor da GRL. O que eu fiz. Foi errado demais. O que eu fiz foi errado. Eu errei demais. Mas. Por favor. Arruma essa pessoa logo. Por favor. Diretora da GRL. Por favor, Marlene Por favor, dona Marlene Arruma essa pessoa logo Pra ficar me olhando E me ajudar nas coisas na hora que eu precisar Eu prometo que eu vou ficar quieto na escola Eu vou ficar quieto Eu não vou me meter com churrão mais E Solomé, por favor Não dê uma segunda chance Vê só Eu tirei sete Eu tirei sete e iria pra Danilo Tirei sete e iria pra Danilo E três seis e direitos humanos Seis direitos humanos É, Irã Irã, Irã Irã é uma pessoa muito legal Irã Melhor por pessoa de direitos humanos Do Gil Rodrigues Três seis na prova dele E André Melhor por pessoa de ir pra Danilo Esse ano, ano passado O melhor por pessoa de ir pra Danilo Era Manel Brito Esse ano é uma senhora E eu tirei sete e... 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 Por favor Arruma essa pessoa logo Por favor Eu prometo que eu vou ficar quieto Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar não me meter mais com churrão Se eu me meter com churrão Eu peço ajuda Essa pessoa Diretora da... Da... Da GRE Que comanda A escola Do Pernambuco Secretário da Educação Marlene Rio Abraço Fica com Deus É nóis Tamo junto Um abraço pra toda a equipe Toda a equipe da escola Irã de Rodrigues Que... É demais Fui Valeu E... Se vocês... E galera Galera da escola Gil Rodrigues Que estuda lá Bota aí nos comentários Hashtag João Massa De volta O dia todo Na escola Por favor Ajuda aí Ajuda aí nessa campanha É nóis Valeu E fui Eu sei que errei Errar o mano Eu sei... Eu sei... Eu sei que eu fui errado E Solomé Foi certíssima Foi certíssima Dessa pessoa aí Solomé tá certa Tá certíssima Não tá errado Foi cert... Tá certíssima Dessa pessoa aí É nóis Tamo junto É nóis É nóis É nóis Depende é nóis De novo E eu prometo É... Que eu vou tentar não errar Eu sei que eu errei Eu errei Eu tenho que ser isso Que eu errei É errando Que isso é a pris Né É nóis Tamo junto Falou